A CIDADE NO BRASIL Nós, torcedor daqui da Bahia, temos que torcer mesmo aqui em Alagoinhas para a Catuense. A Catuense, que estreia domingo no campeonato nacional na Taça Brasil contra o Santo André, jogando aqui em Alagoinhas, na Bahia, nasceu aqui, nessa empresa de ônibus. O senhor Antônio Pena, baiano de São Sebastião, 54 anos, chegou aqui em 1960 com seu primeiro ônibus. Hoje, são 300 ônibus, 1.200 funcionários, todos associados da Catuense, descontando mil cruzeiros em folha mensalmente. Como é que é essa relação? Como é que é essa história? É, realmente, Fernando, nós temos a nossa equipe composta de funcionários na sua diretoria. Todos recolhem, todos pagam, não importa o clube que eles torçam. Perto da estreia na Taça Brasil, a empresa vive em função do time. Os funcionários fazem bandeiras e inventam coisas para animar ainda mais a torcida. É a cozinha que vocês levam no estádio? Levam o estádio. A Catuense quase chega lá na final do campeonato baiano. Venceu o Bahia por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão em Salvador, mas perdeu outro em Alagoinhas. Com o vice-campeonato, ganhou o direito de ser um dos representantes da Bahia na Taça Brasil. Uma esperança da torcida. Ver o time marcar na Taça Brasil um gol bonito, como esse que o zagueiro Guaraci fez no campeonato baiano. O gol mais bonito do ano passado na Bahia. Um gol da Catuense. O time é uma mistura de jogadores novos do interior baiano, com veteranos como Dendê, que jogou no Flamengo, Zanatta, que jogou no Botafogo, Hilário, que foi do Palmeiras, e Veludo, goleiro do Campo Grande. O técnico é Djalma Cavalcante, que foi do Vasco, do Vitória da Bahia, e até já treinou equipes árabes. Mas quem manda mesmo no time da Catuense é o Antônio Pena, o dono da empresa de ônibus. É ele quem decide, escolhe e exige. O Pita! Se mete, se mete! E faz como quer o troca-troca de jogadores com outros clubes. O Botafogo da Bahia precisava de um ônibus. A Catuense precisava de um bom jogador de meio campo. Antônio Pena não teve dúvida. Nós fizemos um troca-troca sui gênero aqui na Bahia, que foi um ônibus por um jogador. Como é que é? Um ônibus por um jogador. E tivemos bom resultado, porque esse é um dos melhores jogadores do plantel, que é o Roberto Nascimento. E esse é o jogador que foi trocado pelo ônibus. Roberto Nascimento, que tem 24 anos de idade. Ele não gasta combustível, mas em compensação, corre pra burro em campo. É o melhor preparo físico da Catuense. Como é que você se sentiu quando descobriu que tinha sido trocado por um ônibus, Roberto? Eu me senti um pouco triste. Mas logo a partir do momento que eu... Você se sentiu um ônibus? É, um ônibus, um objeto. Não um jogador de futebol. Mas com as pessoas sempre me dando conselhos. Inclusive o Antônio Pena, que conversou comigo depois da transação. Aí me deu aquela força, que eu seria mais divulgado. Eu seria aparecer mais no cenário do futebol brasileiro. Então, eu comecei já a encarar aquilo como se fosse uma transação normal que acontece entre jogadores de futebol. Se alguém quiser trocar um jogador por boi, qualquer coisa, nós trocamos. Qualquer... tudo é negócio. Esta é uma das fazendas do dono da Catuense. É daqui que sai toda a alimentação dos jogadores. Qual é a vantagem, ou qual é a desvantagem, de jogar um time de um dono só? Eu tenho a vantagem do Pena, que ele é só. Ele toma as atitudes, ele vai entender. Se ele acertou, ele acertou. Se ele errou, ele errou. Então, ele vai se responsabilizar por tudo. A desvantagem é... Não sei, eu acho que fica um negócio meio, assim, esquisito. Uma pessoa só, um... Tomar conta de um time. Se ele se manda de contratar um jogador, ele contrata. E não precisa de opinião de ninguém, entendeu? Eu acho que isso é bom para o jogador, para o diretor também. Até para o treinador trabalhar, entendeu? Que não tem esse negócio de palpite de um, de outro, de pescarar fulano. A Catuense viaja para um jogo treino contra a seleção da cidade de Serrinha. Eu sou, eu sou! A poxa é barra para o... Toda viagem que vocês fazem, é essa alegria sempre assim? Como é que é? É sempre essa alegria de uma traída, um sanguinho de leve. Hoje está faltando uns instrumentos que não foram lembrados. Mas na próxima nós estaremos com um instrumento. Estamos vendo a alegria que estamos aqui agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo com o time empatando neste jogo treino, a torcida lacatuense mostrou sua força. Além dos gritos e da charanga, o barulho insistente da enorme buzina que os operários inventaram.